Olá pessoal, aqui quem fala é professor Aldemar Monteiro. Vamos para uma aula de introdução ao direito processual penal. Então selecionei aqui alguns temas introdutórios que são recorrentes em provas objetivas de carreiras jurídicas. Então, vem comigo. Vamos começar falando um breve conceito de direito processual penal, que consiste no conjunto de normas, regras e princípios que viabilizam a aplicação do direito penal pelo Estado ao caso concreto. Isso decorre do princípio nula pena sine judício, ou seja, não existe pena sem o devido processo. Então, como fala, bem descreve o professor Aurí Lopes Júnior, nós temos uma moeda com duas faces, de um lado o direito penal, de outro lado o processo penal. Então, não há aplicação de pena, direito penal sem o processo e também o processo não existe, não é um fim em si mesmo. O processo não é um fim em si mesmo. Falando agora de sistemas processuais. Gente, isso aqui cai. Nós temos três sistemas processuais. Primeiro, nós temos o sistema inquisitivo ou também inquisitório. Quais são as características do sistema inquisitivo ou inquisitório? Primeiro, surgimento em Roma e na Europa medieval? Então, associa-se o sistema inquisitivo à idade média. A característica mais marcante é o acúmulo ou a concentração pelo mesmo órgão das funções de acusar, defender e julgar. Então, a mesma pessoa acusa, a mesma pessoa defende e a mesma pessoa julga. Não tem uma divisão de funções. E uma marca característica do sistema inquisitivo é a ausência de contraditório. É um sistema que preza por um processo sigiloso, um processo sigiloso, em que o acusado é mero objeto, não tem direitos fundamentais, inclusive durante a idade média, conhecido de todos, que ocorreram várias torturas, mulheres acusadas de bruxaria pela igreja católica. Então, se admitia, inclusive, a tortura. Tem a pessoa de um juiz inquisidor, é aquele juiz que concentra todas as funções, é um juiz que acusa, que produz prova, né? E é o juiz que julga, né, gente? E o interessante é que em tempos agora recentes, tá? Nós tivemos um caso de juiz querendo comandar uma operação de acusação. Absurdo isso. Viola, por óbvio, né, o sistema inquisitivo, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo oitavo, número um, que traz o sistema acusatório, com a divisão de funções. Então, principais características do sistema inquisitivo são essas, certo? Segundo sistema é o sistema acusatório. Sistema acusatório que tem a separação das funções como sua marca, né? Ou seja, uma pessoa vai julgar, outra vai acusar e outra defender. Deriva, né, do actum trio personaram, né? São três pessoas, três personagens, né, que atuam no processo, tá certo? Ampla defesa e contraditório. Então, sistema acusatório tem, obrigatoriamente, contraditório e ampla defesa. Publicidade e oralidade dos atos processuais. A gestão das provas é das partes. Então, as partes é quem devem produzir a prova, tá bom? O juiz é um mero garantidor das regras. Isso é muito difícil, né? Por mais que, aqui no Brasil, já se adote o sistema acusatório, né? fundamento, artigo 129 da Constituição, desde 88, sistema acusatório, e com o advento do pacote anticrime, expressamente no artigo 3º A do CPP. O processo brasileiro adota o sistema acusatório. Mas ainda nós temos juízes querendo produzir provas. E aí, o fundamento dessa atividade provatória é a busca da verdade real, tá? Então, o juiz correto é aquele que é garantidor das regras e ele não pode substituir o órgão acusador. O juiz é para estar produzindo prova, tá? Então, o fundamento, artigo 3º A do CPP, que ainda está suspenso, né, pelo STF, mas, gente, o sistema acusatório, ele já vem de 88, lá no artigo 129, quando disse que a titularidade da ação pública é do Ministério Público, é ele que é responsável por produzir as provas da acusação nesta ação. Não existe processo ex-oficio, ou seja, né procedar e o dex ex-oficio. Então, não existe ação penal de ofício. E isso vem sendo realmente adotado no processo penal, inclusive com as alterações do pacote anticrime. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 311, que prevê o momento da prisão preventiva, agora já rechaça a prisão preventiva de ofício. Para falar a verdade, não cabe nem conversão de flagrante em preventiva, não cabe nem medidas cautelares de ofício. O juiz sempre tem que ser provocado. O direito processual brasileiro adota o sistema acusatório, mas a título de informação existe um terceiro sistema, que é o sistema misto ou francês. Duas fases processuais bem distintas. A primeira é inquisitiva, uma investigação preliminar. A segunda é o julgamento, na qual se aplica os conceitos do sistema acusatório. É um combo, né? É um misto dos dois sistemas. Pessoal, muito cuidado. O inquérito policial não faz parte do processo penal. O inquérito policial não faz parte do processo penal e o sistema adotado no Brasil é o sistema acusatório. Lei processual no espaço e no tempo. Outro tema muito recorrente. A lei processual no espaço tem previsão no artigo primeiro do CPP e eu fiz questão de colocar, eu sei que é fácil vocês encontrarem, mas eu fiz questão de colocar nesse slide para a gente ver realmente aqui o que normalmente é cobrado como pegadinha. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Ressalvados. Pessoal, muita gente erra isso. Aldemar, qual é o princípio adotado para a lei processual no espaço? Gente, não confundam com lei penal. A lei processual no espaço, ela é regida pelo princípio da territorialidade absoluta. Como assim, Aldemar? Não é territorialidade mitigada, relativa? Não, isso é lei penal. A lei processual, ela é regida pelo princípio da territorialidade absoluta. Ou seja, se o ato processual, ele for praticado aqui no Brasil, eu vou aplicar a lei processual brasileira, independentemente onde o fato ocorreu. Vou dar um exemplo aqui. Em 2019, o jogador Neymar foi acusado de estupro por uma brasileira que disse ter sido estuprada lá na França. Aplicando a lei penal é possível aqui uma hipótese de extraterritorialidade. Aplicar a lei penal brasileira é fato ocorrido na França, no exterior. Mas, preste atenção. Se o Neymar viesse a ser processado aqui no Brasil, mas até a investigação, a investigação foi regida pela lei processual brasileira. É o código de processo penal. Por que, Aldemar? Porque foi realizada aqui no Brasil. Então, a lei processual no espaço é regida pelo princípio da territorialidade absoluta. Tá, Aldemar, mas me diga uma coisa. E essas ressalvas? Olha o inciso primeiro, diz assim. Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Mas, tá aqui a exceção, ó. Tratado internacional. Pessoal, não. Para um tratado ter vigência aqui no Brasil, ele precisa ser internalizado. E a partir do momento que ele é internalizado, ele passa a ser lei processual brasileira. Ele passa a ser lei processual brasileira. As demais exceções aqui, como, por exemplo, os processos da competência da justiça militar. Essas exceções não são a lei processual brasileira. São exceções ao código de processo penal. Claro, se eu tenho um processo da competência da justiça militar, eu vou aplicar aqui como regra o código de processo penal militar. Só subsidiariamente, subsidiariamente, é que eu posso aplicar o CPP. Mas isso não quer dizer que a lei processual brasileira não foi aplicada. Só não foi o código de processo penal. Então, essas ressalvas aqui do artigo primeiro não são para a lei processual. São ressalvas ao código de processo penal. Vamos agora abordar a lei processual no tempo. E isso é que confunde. Porque você já estudou o direito penal. Você já aprendeu, está lá no seu subconsciente, que a lei penal não retroage salvo para beneficiar. E aí você já botou na sua cabeça o princípio da irretroatividade da lei penal. Pessoal, cuidado. Lei penal é uma coisa. Lei processual é outra. E olha a dica que eu vou dar para você distinguir e nunca mais confundir lei penal com lei processual. Lei penal é aquela que interfere no direito de punir. Lei penal é aquela que interfere no direito de punir. A mais comum, mais famosa de todas, mais fácil de você compreender, é a lei penal incriminadora. Aquela que traz um tipo penal, diz quem é o sujeito ativo e fixa a sanção, a pena. Lei processual, ela não interfere em nada com o ius puniendi, com a punibilidade. Não. A lei processual, ela regulamenta o procedimento, o prazo, as formas, as maneiras como os atos processuais são praticados. Então, lei que fixa prazo de recurso, lei processual. Lei que fixa forma de audiência de instrução, lei processual. Muito cuidado. Atenção, atenção, para a lei que modifica a ação penal de um crime. Muita atenção para a lei que modifica a ação penal de um crime. Porque essa lei, apesar de você pensar assim, não, mas a ação penal, a ação penal é estudada no processo. Então, é uma lei processual. Não. A lei que modifica a ação penal, ela interfere diretamente, diretamente, no direito de punir. Para alguns, a lei que altera a ação penal de um crime, é uma lei mista, híbrida. Porque ela tem tanto conteúdo processual, como conteúdo material. Quer seja a classificação de lei mista ou híbrida, quer seja a classificação de norma de natureza penal, o fato é que a lei que altera a ação penal, segue as regras do código penal. Ou seja, a lei que altera a ação penal de um crime, só vai retroagir se for benéfica. Então, se eu tenho um crime de ação pública incondicionada, e esse crime passa a ser de ação pública condicionada à representação, percebam que exigir a representação é benéfico para o acusado. Sem a representação da vítima, nós sabemos que o Estado não pode iniciar a percepção penal. Tem prazo, tem decadência. Então, a lei que altera a ação penal para a pública condicionada, saindo da incondicionada, é benéfica. Vai retroagir para alcançar fatos anteriores. Porque se aplica a regra da lei penal. Lei processual penal, não. Olha qual é a regra da lei processual penal. Artigo 2º. A lei processual penal aplica-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Aqui, é o princípio... Desculpem. É o princípio do tempus regit actum. O tempo regio ato. Tempus regit actum. Ou seja, aplicação imediata. A lei processual, a lei processual nova, boa ou ruim, ela incide de maneira imediata e alcança os processos já em curso. Agora, por força constitucional, essa lei nova, ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito. O que é que é o ato jurídico perfeito? É aquele que já foi realizado. É aquele que já foi praticado. Então, muito cuidado. A lei que altera o prazo de um recurso, ela incide de maneira imediata nos processos em curso. Agora, se a parte já foi intimada dessa decisão, o prazo já está em curso, a lei nova não pode incidir. Porque nós estamos diante de um ato jurídico, um ato processual perfeito. Eu coloco, saiu agora no início de 2022, agora, no início de 2022, duas edições de teses do STJ sobre pacote anticrime. E eu peguei duas teses, a tese 9 e a tese 10, do pacote anticrime 1, para exemplificar que a lei que altera a ação penal segue as regras do direito penal. Olha o que diz a tese 9. A exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade para a ação penal por estelionato inserida pela lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência da referida norma. E a tese 10. A retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato inserida pelo pacote anticrime deve se restringir à fase policial, pois não alcança o processo. Mais uma vez, lei que altera a ação penal de crime é uma lei que segue os ditames, que segue as regras do código penal. Então, só retroage se for para beneficiar. Nós sabemos que a lei que alterou a ação penal do crime de estelionato, que alterou o artigo 171 parágrafo 5º é uma lei benéfica, porque agora a ação penal em regra depende de representação da vítima. Então, como é uma lei benéfica, ela vai retroagir para alcançar fatos anteriores, porque é uma lei penal, de natureza penal, ou para o STJ é de natureza híbrida, mas a regra é a mesma. Então, o pacote anticrime nesse aspecto vai retroagir para alcançar estelionatos anteriores. Mas o STJ limitou essa retroatividade para aquelas, aqueles estelionatos, aqueles crimes de estelionato, cuja denúncia não foi oferecida. Aqui, mais uma vez, se a denúncia foi apresentada, segue a regra da ação penal pública incondicionada. Apesar de não concordar com isso, que eu acho que tem que retroagir, tem que intimar a vítima como uma condição de prosseguibilidade, aplicando aqui, até por analogia, o juizado especial que alterou a ação penal da lesão corporal leve. mas o que vem prevalecendo, inclusive, é o entendimento do STJ é que só até aqueles processos que não tem denúncia, ou seja, na fase de investigação. Se já tiver denúncia oferecida, segue a regra antiga, ação pública incondicionada. Mais uma vez, isso vai cair na prova de vocês. Lê que altera a ação penal não é lê estritamente processual, porque ela interfere no direito de punir. Então, não tem a incidência imediata, ela pode retroagir se for para beneficiar. Vamos falar agora de princípios. Primeiro princípio que eu quero abordar com vocês é o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade ou não culpa. Aldemar tem tem diferença desses princípios? Parcela da doutrina até defende, né? Presunção de inocência seria só até o julgamento da primeira instância, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que para o STF eu posso utilizar essas duas expressões como sinônimas. Ou seja, também, olha o que diz o julgado, julgado em três ADPFs. Também não merece prosperar a distinção entre as situações de inocência e não culpa. Então, olha só, ADPF, ADPF não, ADCs, perdão, Ação Declaratória de Constitucionalidade. ADCs, 43, 44, 54, foram julgadas em 2019 pelo STF. Então, o STF já começa dizendo que não tem distinção entre presunção de inocência e não culpabilidade. Mesma coisa. A execução da pena fixada por meio de sentença condenatória pressupõe a configuração do crime, ou seja, verificação da atipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Assim, o implemento da sanção não deve ocorrer enquanto não assentada a prática do delito. Raciocínio em sentido contrário implica negar aos avanços do constitucionalismo próprio ao Estado democrático de direito. Então, em 2019 o STF voltou no seu posicionamento impedindo a execução provisória da pena. Aquela execução que era possível após o julgamento em primeira instância. Então, não pode. De forma como regra, excepcionalmente, Aldemar, é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade? Sim, nós temos súmula, súmula 716 e súmula 717 do STF. mas, a execução provisória da pena só é possível só é possível quando o acusado condenado estiver preso preventivamente. quando ele estiver preso preventivamente. Aldemar, e como é que fica lá no tribunal do júri? Nós temos lá no 492, se não me falha a memória, a possibilidade, quando a pena foi igual ou superior há 15 anos, pessoal, o STF ainda não se manifestou sobre esse tema. Apesar de que no julgamento agora recente, no final do ano passado, da Boate Kiss, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ter dito que poderia ter execução provisória, caçou lá a decisão liminar do TJ do Rio Grande do Sul. Mas, não é posicionamento do tribunal então, que se adota para provas é que com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 não é possível como regra a execução provisória da pena privativa de liberdade. Só em caso de prisão preventiva para se antecipar um benefício na execução para o condenado. direito ao silêncio né nem o teneto se detegere ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si tá artigo 5º inciso 63 da Constituição Federal E eu pegando né gosto um pouco de polêmica pegando situações recentes né de ex-presidente e de presidente sendo intimado para comparecer na Polícia Federal né um foi conduzido o outro diz que não ia né vejam só como é que fica a condução coercitiva de acusado e indiciado para fins de interrogatório nós sabemos que todo acusado todo investigado tem direito ao silêncio e esse silêncio se desdobra no princípio do nemo teneto se detegere ninguém pode se obrigar a produzir provas veja bem se o acusado ou indiciado comparecer perante autoridade judicial ou perante autoridade policial ele pode ficar calado e o silêncio é só uma vez nada de ficar reperguntando para que ele novamente queira ficar calado isso pode configurar abuso de autoridade então pensando nisso o STF o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF 395 e 444 concluiu no sentido de pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório não recepção porque é anterior à Constituição constante no artigo 260 do CPP e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatórios sob pena de responsabilidade disciplinar corrigidorias civil civil e penal pode configurar crime de abuso de autoridade do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado isso aqui foi em 27 de março de 2020 mas o que nós vimos foi o presidente da república e é porque eu não gosto dele mas até como eu posto em minhas redes sociais o direito é para os seus amigos seus inimigos é para todos sem distinção até para aquelas pessoas que não respeitam os direitos alheios então o presidente da república na situação de investigada ele não pode ser intimado para comparecer na polícia federal gente ele tem direito ao silêncio e essa condução se existir pode configurar crime de abuso de autoridade como o ex-presidente de outro partido foi conduzido para comparecer à polícia federal olha que coisa sem lógica o cara é conduzido aí chega lá e diz olha eu quero ficar calado e aí é tomem cuidado que a condução do acusado a condução do investigado ela pode ocorrer desde que seja para a prática de um ato passivo sem necessidade de um comportamento de uma ação como é o caso do reconhecimento então o acusado indiciado podem ser conduzidos para fins de reconhecimento porque o reconhecimento ele fica lá parado mas para interrogatório outra condução para participar de reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos negativo por força do direito ao silêncio do Nemo Teneto se detegere ok gente então muita atenção para o direito ao silêncio com isso nós terminamos as nossas dicas sobre essa parte introdutória do direito processual penal a gente vai ficando por aqui até a próxima o e o o o o o o o o